Eu vou ter um papo com eles aqui, com o Rodrigo Pécora e com a Tânia Ortiz. Eles são da Wayworld, que fizeram o home aqui do Espaço da DNA. Aliás, uma iniciativa muito interessante da DNA, de contar somente com fornecedores de Praia Grande, mostrando aí que a cidade tem condições de fazer um ambiente bonito, bem estruturado como esse, né, Rodrigo? Verdade, Pedro. Estamos aqui para conquistar o Espaço de Santos, entendeu? Sim, é. E a gente veio com toda a força para mostrar que a Praia Grande também tem potencial. É verdade, olha, o ambiente, esse espaço multimídia, né, ele tem sido muito elogiado. E a Wayworld que fez toda essa parte de automação, iluminação, evidentemente, né, o home theater daqui. Aqui no ambiente vocês fizeram também uma boa parte dele com automação, né, a cascata de água é controlada pelo tablet, né? A cascata, as cortinas, o projetor, todo o sistema de iluminação, o ar-condicionado, está tudo na automação. Tudo na automação. Ele até estava comentando comigo que o sofá, inclusive, a pessoa que está sentada assistindo a um filme, né, dependendo do momento, o sofá interage, né? Isso, ele interage, ele vibra, ele dá o seu alavanco, deve ser um filme de ação. Olha, que legal! Entendeu? Cinema 4D, né, já? É, essa é a nossa proposta. Na DNA vocês têm também um espaço, só que você falou para mim que tem até como ligar já a pipoqueira na hora de assistir o filme, né? Isso, temos um showroom na DNA móveis, na Praia Grande, então se você liga o projetor, a pipoqueira já liga e já está funcionando pipoca. Olha, mais uma fornecedora aqui da DNA, do espaço que a DNA ocupa dentro da Santos Arquitecora, a Ana Améria Canova, que é da Mundi Decor, né? Quantos anos tem a Mundi Decor já, Ana Améria? A Mundi Decor tem um ano e eu atuo na área de decoração há cinco anos. Há cinco anos já, né? E a chegada da DNA também, né, gigantesca do jeito que é, também criou aí uma alternativa para que vocês pudessem mostrar melhor o serviço fora da loja, né? Ali é uma espécie de um showroom de Praia Grande, né? Isso, a DNA, principalmente a DNA, ela traz muitos clientes de outras cidades da Praia Grande, a loja é muito grande, oferece vários produtos, então ela traz outra dimensão para as lojas que atuam na Praia Grande. Que legal. Deixa a gente comentar um pouquinho, eu vou mostrar para o nosso telespectador os produtos que você colocou aqui, papel de parede, né? Como é que foi a escolha, a Gil e o Tiago, como é que eles foram lá fazer essa seleção de papel de parede, que a gente sabe que tem um número muito grande de opções, né? Isso, foram alguns dias que o Gabriel e a Gil foram na loja, isso. Então eles estiveram lá junto com os outros decoradores, escolhendo e avaliando o que ficaria melhor dentro do projeto, dentro desse contexto e a gente chegou num resultado muito bacana que eu particularmente gostei muito e aqui no espaço nós colocamos as cortinas com trilho automatizado e nós temos outras soluções de automação como persianas, para esse espaço ficou muito bem as cortinas. É, a Mundo Decor trabalha, nós estamos falando aqui de papel de parede, cortina, que foi o que ela instalou dentro desse espaço multimídia da DNA, com a satura do Gabriel e da Gil, mas ela trabalha com tantos outros produtos, com piso laminado, almofadas, o que mais? Então, nós temos tecido para tapeçaria, para alguns serviços que os decoradores pedem, nós fazemos as colchas, os kits de berço personalizado, bastante coisa. Música Música Música